O que era bom, agora ficou melhor! O Umbuseiros Bar Restaurante Lanchonete abrirá de segunda a domingo sem fechar para o almoço! Ah, e temos mais uma novidade em nosso cardápio! Agora está incluso deliciosas pizzas com variados sabores! Umbuseiros sempre evoluindo para os nossos clientes! Fone WhatsApp 849-8121-4682 No sítio de dentro, Zona Rural de Lagoa Nova Funcionando de segunda a domingo a partir das 9 da manhã Organização Alã e Família